Oi gente, e aí pessoal? Começa aqui as nossas férias de verão 2020. Estamos indo para a maior ilha italiana, Sicília. Agora estamos no porto de Napoli, pronto para pegar o navio. Valeu, um abraço. Oi galera, tudo bem? É o seguinte, a gente está sobre o navio, estamos aqui no porto de Napoli, como vocês podem ver no Vesúvio ali atrás. Vesúvio, aquele que é o vulcão que erupitou e há mais de mil anos atrás que teve a cidade de Pompeo e Arcolano. Então, mas Napoli não vai ser a nossa meta dessa férias de 2020, porque a gente está indo para Sicília e vamos viajar durante a noite, vamos chegar amanhã cedo, tipo 6h30, 7h da manhã em Palermo. E vamos para a ilha maior da Itália, vamos para Sicília, galera. É uma ilha muito linda da Itália, que se vocês um dia virem visitar a Itália, vocês têm que ir nessa ilha, porque ela é muito linda, maravilhosa, tem todos os monumentos antigos da Magna Grécia. E é isso aí galera, vem com nós. Vão ficar 10 dias. 10 dias, deixe seu like, siga a gente e vem com nós em mais uma viagem. Valeu! Oi gente, como eu falei que vamos passar a noite aqui no navio, agora a gente vai mostrar a solução que a gente escolheu para passar a noite. É porque assim pessoal, a gente está agora em cima do navio, dentro do navio, mas a viagem custa o navio, porque a gente veio de carro e a gente estamos na cidade de Nápoles, que vamos ir para Palermo, para Sicília, que é uma ilha. E praticamente acontece o seguinte, esse navio faz a viagem de noite e cada quarto custa praticamente 300 euros, mais o carro. E a gente escolheu de não pegar os quartos, porque os quartos com o carro fica muito caro e a gente escolheu de vir sem o quarto. E então a gente está tentando economizar nessa viagem, que é como a gente faz sempre, deixo a dica para vocês, vem conosco no nosso canal, sugestão de viagem, muito econômica. E vamos mostrar para vocês como é que a gente conseguiu arrumar o nosso lugar, nosso cantinho. aqui ó, aqui ó, aqui tem o colchão, com o travesseiro também, vamos dormir aqui. E aí, a Carolina já achou o lugar dela e é isso aí galera, um beijo para vocês, viagem econômica, Palermo, Sicília 2020, valeu, um abraço. E aí galera, bom dia, acabamos de chegar em Palermo, 6 horas da manhã, Sicília é a nossa destinação, e agora vamos levantar, vamos fechar tudo, arrumar tudo aqui, vamos pegar o carro e vamos descer na via. E estamos na terra do street food, ele já está doido para comer, hoje nesse vídeo vocês vão ver os melhores street food, os mais estranhos, os mais gostosos de toda a Palermo, beleza? Vem conosco, e vamos mostrar para vocês um pedacinho da ilha agora, chegando com o navio, valeu. Tchau, tchau. E aí, bom dia, estamos na cidade de Palermo, faça a luta comandante. Tchau comandante.